E aí pessoal, chegamos aqui no Paraguai, aqui ó, na Atacado Games O melhor ponto aqui do Paraguai pra você comprar o gamer aí Comprar o PS4, um Xbox, os jogos, tá vendo? Aqui ó, vamos tá conhecendo um pouquinho a loja aqui, beleza? É isso aí, o pessoal tudo... Tô nas compras de Natal aí Aqui... E aqui você acha de tudo, né? Não é só videogame, tá vendo? É fones de ouvido, essas coisas E eu vou mostrar alguns games pra vocês, né? Beleza? Atividades aqui ó, de controles pra PS4 E também tem, pra quem gosta aqui ó, tem o Nintendo Switch ali também, ali em cima, tá vendo? Eu vou deixar nas descrições os valores aí, os contatos da loja, tudo bem? Ok? Bom pessoal, como vocês podem tá olhando aqui, na nossa vitrine aqui Temos a linha completa do Xbox, com seus controles Temos controle personalizado também do Minecraft, nós temos Temos o militar, nós temos O branco também Nós temos alguns modelos sem fio do 360 Nós temos aqui também Bastante opções legais aqui Os modelos mais clássicos nós temos também Aqui embaixo nós temos Temos a parte do carregador Então assim, tudo que precisa pro seu Xbox Nós temos a linha completa aqui na nossa loja do Atacado Games Então Agora eu vou mostrar pra vocês um pouco também aqui pessoal Da nossa linha Retro Alguns consoles que nós temos aqui Retro Como vocês podem ver aqui, o nosso Atari nós temos aqui Nós temos o nosso Game Droid Nós temos bastante modelos da linha Retro Aqui na nossa loja Como vocês podem tá olhando aqui Nosso clássico NES Bom galera, agora eu vou apresentar pra vocês alguns jogos do nosso Nintendo Switch aqui Como vocês podem dar uma olhadinha aqui na nossa vitrine Nós temos os lançamentos Luigi Manson Nós temos Pokémon Nós temos também Temos bastante novidade aqui na nossa loja aqui Pra quem gosta de jogos Temos o FIFA 2020 nós temos também Então pra você que procura variedade de jogos aqui da Nintendo Switch Pode vir na nossa loja procurar Que vocês vão tá satisfeitos com todos os produtos que a gente tem aqui na loja E aí pessoal, tamo aqui no Paraguai aqui ó Chegamos aqui na Atacado Games Tamo com o Luiz aqui que vai apresentar os lançamentos aqui Pra você que quer controlar um videogame novo aqui no Paraguai E o Luiz vai apresentar os modelos novos aqui, os lançamentos aí E aí Luiz, qual é a novidade aí que tem aí? Bom, a novidade que a gente tem aqui na Atacado Games agora É o nosso PS4 de 1.0 É um grande turismo Days One E o Fortnite Que é a grande procura que a gente tá dando na loja E na linha do Xbox Esse aqui que é o grande procurado nosso aqui também na loja O pessoal tá gostando bastante pra cor ser diferente E fora esses dois modelos nós temos os controles também aqui Com controles, jogos Todas as novidades que você vai encontrar aqui com o Luiz aqui na Atacado Games Tanto com o Xbox como com o PS4 E lembrando que você que tá interessado aí não enviamos pro Brasil É isso mesmo Você tem de retirar aqui na loja E se testa o produto testado E você tira aqui com o Luiz aqui no Paraguai E aí